Todos nós sabemos do empenho, não somente do presidente Lula, da sua equipe, e como também do ministro Fernando Haddad, em mudar esse cenário da educação no Brasil. Esses dados são de 2006. De lá para cá, houveram melhoras. Eu admito que vários movimentos positivos têm sido feitos nesse sentido. Vou dar alguns exemplos. O piso nacional dos professores, matéria aprovada por unanimidade nas duas casas, levamos ao presidente, sancionou o piso nacional de R$ 950. Infelizmente, está uma briga agora no Supremo Tribunal Federal. Vemos como positivo o crescimento do número de estudantes indígenas, que passou de 50,8% entre 2002 e 2007, e também o crescimento de cerca agora para 80%. Temos também o crescimento dos quilombolas. Houve um crescimento na ordem de 94,4%. Nenhum governo jamais lançou um olhar tão atento à educação como esse que foi apontado na questão indígena e na questão quilombola. Sr. Presidente, mas é claro que eu, olhando o mundo real, olhando esse mundo real, entendo que muitas mudanças precisam acontecer. As disparidades que o relatório apontou, infelizmente, são uma realidade que nós precisamos alterar.